Olá pessoal, hoje vou falar sobre um tema interessante envolvendo o investimento em criptoativos. Com essa alta de mais de 400% no ano de 2021, o investimento em criptoativos vem atraindo a atenção de muita gente importante no mercado. O cenário é muito diferente do de 2017, quando o investimento em criptoativos era coisa de nerd. Agora, grandes investidores e fundos de investimento institucionais estão buscando essa classe de ativo. E é claro, isso tem atraído a atenção de muita gente e muitas pessoas querem estar expostas a esse mercado. Mas como se expor de forma segura a este mercado, sem o risco de ser hackeado, de perder dinheiro? Essa é a grande questão e aí surgiram os ETFs que serão o tema do vídeo de hoje. Então fique esperto e assiste até o fim para saber o que é mais vantajoso. Investir diretamente em criptoativos ou buscar ETFs para se expor a esse mercado. Te vejo no vídeo. Então pessoal, há diversas formas de se expor a criptoativos. Você só precisa escolher em que grau você quer fazer isso. Você pode investir diretamente nas moedas, tendo a guarda e fazendo a custódia delas. Ou você pode investir em ETFs, empresas, empresas do ecossistema das criptomoedas, como a Coinbase, por exemplo, uma corretora. Ou até mesmo na Tesla, que tem criptomoedas em seu balanço. Então, há diversas formas. Você só precisa entender qual é a mais indicada para você e para o seu perfil. Neste vídeo, eu vou fazer uma análise mais restrita, comparando o investimento direto em relação ao investimento em ETF, apontando vantagens e desvantagens. Ao final do vídeo, você vai poder fazer a escolha da forma, do meio de investimento que mais se adequa ao seu perfil. Então pessoal, sem enrolação. Vamos começar aqui com a análise do ETF. No caso, estou analisando o ETF HASH-11, um único disponível para investimento na B3. Vamos ver as vantagens. Exposição de forma rápida e simplificada. Basta comprar uma cota do ETF na B3. Então você compra uma cota do HASH-11 como se fosse um ETF qualquer negociado na Bolsa de Valores. Basta fazer a ordem na sua corretora e você estará investindo em criptoativos. Diversificação da carteira cripto com índice NCI, composto pelas principais e mais promissoras criptomoedas disponíveis no mercado. Então investindo no HASH-11, você não está investindo simplesmente em Bitcoin. Você está investindo numa cesta que contém Ethereum, Litecoin, outras moedas lá, de acordo com o Nasdaq Crypto Index, que eu vou colocar aqui uma foto da composição para que vocês compreendam em que vocês estão investindo. E também, como vantagem, não há necessidade da custódia. Ou seja, você não vai precisar guardar as senhas, as chaves privadas, e aí estar exposto à possibilidade de um hacker vir a roubar esta senha e roubar as suas moedas. Porque quem tem a posse da senha é o legítimo proprietário das criptomoedas. Do lado da desvantagem, a gente tem, claro, tudo tem desvantagem, não é só facilidade. Há um custo por esse serviço de investir via ETF. E esse custo se converte em altas taxas. São taxas aí da ordem de 1,6% em relação à administração do fundo. Ou seja, todo ano, em relação ao patrimônio do fundo, será cobrado 1,6% a título de remuneração dos gestores do HASH-11. Tá bom? Então fica ligado. Também é uma taxa de R$2,98 por cada cota de R$50. A cota vai sair, vai ser lançada a R$50. Mas você só vai estar levando ali praticamente R$47 de patrimônio. É uma emissão aí com a taxazinha salgada de 6% do valor da cota. Tá bom? Então fique esperto em relação a esse detalhe. Nós temos também aí a tributação de 15%, seguindo a regra geral da renda variável. Não há isenção para ETFs. A isenção de R$20 mil se aplica apenas para as ações. Então a gente tem aí uma desvantagem tributária em relação ao ETF. E por fim, não há possibilidade de utilização das moedas. Você não é dono da moeda. Você é apenas um investidor. A finalidade é apenas para investimento, para obter a rentabilidade. Você não poderá, por exemplo, comprar coisas com essas criptomoedas ou trocá-las, fazer uma permuta por qualquer bem que você de repente deseje fazer. Você não tem a posse das chaves, então você não pode movimentar essas moedas na rede delas. Na rede do Bitcoin, na rede do Ethereum e por aí vai. Já em relação ao investimento direto, ou seja, você vai comprar diretamente numa corretora ou na mão de um corretor as criptomoedas, como o Bitcoin, você tem aí a questão da propriedade. Você vai ser dono daquelas moedas. Você vai ser o legítimo dono e vai ter a posse das chaves privadas. Então você vai poder movimentá-las lá na rede, na blockchain, utilizando a sua chave privada dentro da sua carteira de criptomoedas, sua wallet. Quando você é dono da criptomoedas, você também tem a questão, a vantagem da resistência à censura. Elas não são penhoráveis porque elas estão numa rede descentralizada, longe da rede do sistema financeiro tradicional. Então você pode enviar para quem você quiser e quando você quiser, dentro dessa rede, dentro da blockchain, da moeda que você escolher. No caso do Bitcoin, lá na blockchain do Bitcoin. Basta colocar uma ordem e isso vai ser transferido, vai ser processada essa transação e ela será transferida para quem você quiser. Ninguém pode impedir. E isso é uma vantagem de ter o ativo puro na sua carteira. Uma outra vantagem também é o fato das taxas serem bem inferiores. No caso, não há taxas. Apenas as taxas de transação e as taxas cobradas pelas corretoras. Então o investimento direto é muito mais eficiente do ponto de vista dos custos. Mas você precisa avaliar bem em que corretora você deseja investir, porque há uma grande diferença no custo de transação de cada corretora. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma tabela contendo os custos de transação de cada corretora que opera no Brasil. Do lado da desvantagem, a gente tem a complexidade. Não é simples operar na rede do Bitcoin, utilizar as carteiras. Há muito risco e você precisa ter conhecimento, pois se você realizar uma transação de forma equivocada, não há a quem recorrer. Trata-se de uma rede descentralizada, onde ninguém tem influência nas transações. Uma vez colocada a transação na rede e processada, não há como estornar essa transação. Ela é definitiva para todos sempre na blockchain. Por isso você precisa saber o que está fazendo para não cometer erros e ter prejuízos com equívocos que você possa cometer na operação dessas moedas. E se você perder a sua chave privada, você perdeu as suas moedas para todos sempre. Não há como recuperar essas chaves se você perdê-las. Então é preciso ter muito conhecimento. Se você quer aprender a operar, fica o convite para você me acompanhar aqui nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. E de vez em quando eu abro a turma da mentoria para criptoativos para quem quer aprender. Então fique esperto para participar da próxima turma. E por fim, tem a questão do hackeamento. Se você não souber guardar essas chaves, você pode ser hackeado e suas moedas serem roubadas. Então a custódia é feita pelo investidor e ele precisa saber o que está fazendo. Então se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve. Considere se inscrever se você gosta de investimentos, porque aqui eu não falo só de criptoativos, eu falo de investimentos em geral. Então fica ligado aqui no conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho